O Ceremonio de Entregos Credenciais é o Timor-Leste, onde há uma relação entre os Timor-Leste e os países que estão no Iram. A cooperação é uma interdependência, que é o país que está no Moura. No Timor-Leste, há uma relação entre os Timor-Leste e os países que estão no Iram. O Timor-Leste é minha política, mas calo amigos lá aos inimigos. O Timor-Leste é um país que é respeitado que deve agora, e a nível internacional, para o meu povo, para o meu valor, para a minha luta, para a minha história da libertação. Agora eu não sei, mas o Timor-Leste aproveita valores e respeitos do Irakne, pode avançar nos interesses, pode avançar na metade, profunda luta, as relações entre o Timor-Leste e os países que estão no Iram. É a capital simbólico do Timor-Leste e o Iram. E o nosso site também desenvolve-se até criar uma relação entre a cooperação econômica entre o Timor-Leste e os países que estão no Iram. É isso aí. 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 Obrigado.